X! E aí, gente, tudo bom? Como vocês estão? Primeiramente, antes de tudo, bom dia! Espero que vocês sejam bem e só de verdade vão responder esse bom dia. O que foi? Você está estranhando alguma coisa? Você ficou perguntando por que eu estava assim? Ah, a resposta é simples, né? O jogador caro não olha para a foto, tá ligado, né? Agora só o jogador caro de verdade. Vou se inscrever e deixar o gostei. Agora... Oi, oi, tudo bom? Essa esquina é muito fofinha, não é? Salve, Jonathan! Tudo bom, mano? Ah, cara, mais ou menos. Eu estou meio chateado. Ixi, o que foi? O que aconteceu? Fala aí. Ah, eu estou tentando fazer uns vlogs aqui, sabe? Da obra e tudo mais, só que eu não estou sabendo editar. Ah, tu pode usar o Filmora, mano. É bem facinho, tá ligado? Filmora? O que é isso? Wondershare Filmora é um dos melhores editores de vídeo de todos os tempos. Eu, pessoalmente, uso ele e adianta demais a minha vida. Sem falar que nessa nova versão dele está com umas funções incríveis. Como, por exemplo, eu posso vir aqui em criação automática. E essa é uma nova ferramenta que me ajuda a produzir os meus vídeos de forma rápida e prática. Bom, não sou eu, qualquer pessoa. Dá para você fazer um slide de fotos com sua família, umas memórias felizes, uma apresentação empresarial, cinemáticas e muito mais. Só que nós é do... Não, nós aqui é pânico nos jogos, né? Então vamos selecionar os jogos. Bom, por exemplo, eu selecionei alguns arquivinhos de vídeo. Eu vou clicar em criação automática. Espera um pouquinho. E, ó, tem vários textos maneiros para a gente editar. Caso você queira, eles até fizeram uma intro animada para você colocar no seu vídeo. Com o seu nome. Como, por exemplo, LaJPVP. E depois disso, como vocês podem ver, bem maneiro. Ele vai selecionar várias partes boas do seu vídeo. Que vai deixar ele bem mais legal e dinâmico para você. Tem transição maneira e tem tudo. E basicamente é isso. Ele simplesmente escolhe as melhores partes do seu vídeo e edita para você automaticamente. Olha que fofinho na delegacia. Viu como é prático? É... Enfim, bem legal, né? Outra função muito doida é uma que eu uso todo santo dia. Bom, todo mundo que assiste meu canal todo santo dia tá ligado que meus vídeos têm legenda. E para fazer isso é mais fácil do que vocês imaginam. Eu simplesmente selecionei o meu vídeo aqui e cliquei aqui. Olha, fala pretexto. Selecionei português e ok. Prontinho. Ele já legendou. Vamos ver se tá certinho. Ele falou bom como vocês viram no título. Vamos ver se tá certo. Bom, como vocês viram no título. Não preciso nem falar, né? Vocês viram com seus próprios olhos. A parte maneira é que é o seguinte. Você pode editar como você quiser. Pegar presets de texto para deixar ele mais bonito. Como por exemplo esse, esse, esse. E você pode simplesmente personalizar. E tá pronto. Com poucas configurações eu já deixei igual o texto do próprio Minecraft. Que eu acho assim bonitão, tá ligado? E se você comparar o antes com o depois, a diferença é nítida. E vocês viram como foi rápido? Aí você tem duas opções. Você pode simplesmente salvar o seu vídeo com a legenda no meio da tela. Ou se você preferir, você pode fazer igual eu. Que eu salvo a legenda no arquivo separado para colocar junto com o meu vídeo. Mas vamos supor que essa cena aqui é uma cena do meu vídeo. Que eu tô um pouco mais interrogativo e eu quero deixar isso mais interessante. Eu clico em efeitos. Ó, esse baltão aqui parece bom. Vamos testar. Prontinho, mano. Olha como ele já tem uma cara diferente para o meu vídeo. Mas isso foi um efeito. Tem vários outros. Olha só quantos que tem. E se não fosse o suficiente, o fio Moura lançou uma nova função muito boa. É só você clicar com o direito no seu vídeo e ir em rampa de velocidade. Com ele você pode modificar a velocidade do seu vídeo e o tom da sua voz de uma forma bem maneira. E tem vários jeitos. Desde vários presets pré-prontos, como o personalizado. E olha como é simples. Você simplesmente segura onde você quer e mexe à vontade. É muito prático. Ah, cara, que da hora. Vou baixar agora mesmo. Mas onde que eu baixo? Essa pergunta foi boa, Jonathan. Baixe agora o Filmora de graça e link na descrição. E esse é o Filmora, uma experiência criativa de edição de vídeo, onde você pode fazer muito mais do que editar. Gente, seguinte. No vídeo de hoje de Minecraft Utopia, vai acontecer coisas bárbicos. Porque a gente não tem mais Bad Rock na porta da nossa casa. E o melhor de tudo, a gente não tem mais aquele estranho que ficava ali na floresta à noite. Ele evoluiu. Ele virou um parasita que ficava zanzando pela nossa casa. E olha só que engraçado. Ele nem é Pokémon, mas evoluiu de novo. É... Ele simplesmente invadiu a minha nova sala japonesa da minha casa. E sentou aqui. Começou a ler os livros. Ó, Duke, o que você tá lendo aí? O que é isso? Bom, digamos que eu tenha colocado esse negócio que o Duke tá lendo no livro dele no Google Tradutor. E... A lua... Sim. Nem é livro de verdade. Tu sabe ler? Enfim, de qualquer forma, Duke, para de ler que eu quero conversar contigo. Pra vocês que não estão ligados, basicamente ontem eu roubei o cofre da cidade. Isso é meio estranho, né? Na realidade, se falar. Aqui, ó. Literalmente, o cofre do banco da cidade está em minhas mãos. Mas pode ficar tranquilo que meu plano não é roubar ele, não. Eu quero... Eu recuperei por causa que eu descobri que o Biel ia ficar com ele e abrir o cofre. Então, isso é um roubo do caramba que não ia ter volta. Então, meu plano é devolver no banco hoje. Mas antes, o Duke tava certo sobre. Então, vamos falar com ele. Oi, Duke. Bom dia, tudo bom? Boa tarde. Tô estudando. Se possível, não me atrapalhe. Então, é que eu consegui pegar o baú do Biel lá, tá ligado? Em breve, algo horrível irá acontecer. Porém, não consigo lhe contar ainda. O quê? Tipo, como assim? Ué? Do nada? E o cofre? Tô estudando sobre. Como assim? Do que você tá falando? Sobre o Biel? Muito bem. Você fez o certo. Vai entregar o cofre na delegacia o quanto antes. Eu tô passada, chocada. Tá. Então, algo muito ruim vai acontecer em breve. Mas... O quê? Bom, de qualquer forma, eu acho que é melhor eu entregar esse cofre lá na delegacia. Vamos... Mas... Vamos de dia, né? Tá bom. A primeira coisa que eu quero fazer é... Olha a caixa de correio. Nada novo. E agora eu quero ir pra cidade. Como eu dito antes, eu tenho milhões de coisas pra resolver na cidade de Utopia. E uma delas é um grande sumiço que rolou. Não sei onde eu larguei minha moto. Vamos buscar ela. Tá bom. Na minha loja e na loja da Pok não tá. Na obra com os meninos não tá. Aqui na rua não tá. Eu lembro que eu tinha ido pra polícia. Será que tá pra lá minha moto? Hum... Não tá. Será que tá na casa do House? Achei. Estranho. Se você não sabe onde eu tô aí, porque minha moto tá aqui... Bom, deixa eu explicar. Estamos atrás da casa do Carlinho. A minha moto tá aqui literalmente desde o dia que eu prendi o Carlinho. É que tá uma carreirinha tão doida que ele tá dando pra usar a moto, né? Mas agora dá. A parte foi que como eu fiz uma rua aqui pro próprio Carlinho, mano. A gente vai poder ir pra nossa casa em segurança aqui, ó. Ah, moleque. Na real, ir pra casa nada, porque eu tenho que falar com o Jaiminho. Vamos falar com ele primeiro. Mano, alguém mastigou um pedaço da rua. Tá faltando um bloco aqui. De qualquer forma, vamos chegar aqui no Jaiminho. Vamos buzinar aqui, ó. Ô, Jaiminho. Ô, Jaiminho. Tranquilo? Tá aí? Como você tá, man? Tá suave? Opa lá, Jó. Tudo bem, meu jovem? Tudo bem, Jaiminho. Lembra que você me passou uma missão ontem pra eu conseguir algumas caixas e alguns presentes? Pra você reabastecer o estoque da sua vendinha ali? Até porque eu sou um grande cliente dela. Então, eu consegui um fornecimento bom, porém eu ainda não tenho muito, ó. Eu vou colocar aqui na gaveta uma quantia pequena, mas depois eu trago mais, tá bom? Conversei com o Raul e consegui um montão de estoque. Ok, seu pagamento vai chegar no banco em instantes. Muito obrigado. Jáiminho, eu quem agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu vou trazer um montão de caixa e presente depois pra você poder assistir essa loja à vontade, tá? Vou lá no banco, então. Tchau. Passar bem, tá, senhor? Na real, eu vou pegar meu dinheiro e eu vou passar parte do Raul. Pra vocês que não estão ligados a essa missão que eu fiz aqui pro Jaiminho, ele ofereceu pra mim no episódio passado. Ele tava precisando de caixa e presente em troca de um pagamento. Então, como o Jaiminho sempre me ajuda, eu decidi ajudar ele sem saber o que ia dar em troca. Mas se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, na realidade. Eu acho que ele me ofereceu uma moeda de ouro, mas vai confirmar lá no banco. E eu prometi pro Raul que ia dar uma parte pra ele. Eu também não lembro quanto que era. Eu acho que eu vou dar quase tudo pra ele. Enfim, eu acho que depois eu vou fazer essa rua aqui. Na real, eu vou fazer hoje. Por mais que o gerente do banco, o Luís, esteja me dando um calote. Aquele mardinho. Ai, 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 ai. Dá pra pular deitado, gente. Olha isso. Enfim, depois vamos arrumar aqui, né? Mas agora vamos pro banco. Beleza, chegando no banco, temos aqui. Uh, tem mesmo o Didi, né? Qual é? Felizão, felizão. Valeu a pena. Bom, vamos entregar a parte do Raul logo, porque eu não sei se ele tá precisando. E como ele fez o serviço que eu pedi, não tem porque eu vou lá pra pagar ele. E por que eu tô dando de ré? Bom, obrigado, Jaiminho. Casa do Harz é só vim aqui. Aí você sabe esse ribanceiro aqui. Tem que até frear. E é logo lá perto daquela super mineradora gigante que o Raul fez. Então, o carro do Raul tá branco pra gente, pra ele tá vermelho. Aí eu vim arrumar o carro dele aqui e deixar vermelho pra todo mundo. Sério? Como arruma? Arruma isso aí pra mim ver. Ah, então é que eu vou precisar de algumas coisas que eu posso entrar aqui e pegar uns itens. Pode, pode. Aqui não é minha casa. Sei lá, sei lá. Vamos conversando, né? Dá licença aqui, Raul. Entra aí, entra aí, fica à vontade aí. O Raul não tem os itens, mano. Você tem uma etiqueta ainda? Pior que o meu sistema não pega daqui não, velho. Mas eu acho que não tem, não. Ah, então acho que eu vou buscar os itens. Daqui a pouco eu volto de novo. Beleza, velho. Eita, pega. Pois era, que doidera. Enfim, eu fiz a etiqueta aqui. Vamos arrumar o carro do Raul e vamos entregar o dinheiro dele. A gente aproveita e troca uma ideia com ele. Aqui. Prontinho. Era só isso mesmo. Era só renomear o carro. Tá bom. O Raul. Eita. Já acho que o Raul não tá aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou deixar o dinheiro dele no baú dele. Depois ele pega, sabe? Aqui, pronto. Eu não sei se eu vou embora, se eu procuro o Raul. O que eu faço? Mas sei lá. Como eu deixei dinheiro na conta dele, eu acho que eu vou procurar ele. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui embaixo. O Raul. O Raul. Aqui nessa parte de baixo da fábrica ele não tá, né? Será que tem parte de cima aqui? Eu sei que tem parte de baixo, mas eu não sei se tem parte de cima. Ah, tem uma escadinha aqui que dá pra subir. Tá bom. Ah, ele tá ali. Raul. Acorda, Raul. Acorda, Raul. Acorda. Me ajuda. Oi? LG, que maravilha te ver, cara. Você me salvou, velho. Do quê? Da preguiça? Ah, cara. Nada não, cara. Nada não. Mas diz aí o que tu vem fazer aqui, cara. Então, eu arrumei seu carro e deixei lá na frente e te trouxe uma graninha pelo trabalho das cajas e tudo mais lá do Jaiminho. Tá, cara. Que bom, viu, cara. Zé, você tá bem? Cara, por enquanto, LG, eu não posso falar sobre isso, mas em breve você vai descobrir. Como assim? Não, não, não. Abre o jogo. O que tá rolando pra você estar sim? Vou te pedir. Só espera. Só espera. Por favor, cara. Eu vou falar pra você. Você vai ficar sabendo em breve. É porque se eu falar o que eu tô passando agora, as pessoas podem me julgar e falar que eu sou louco. Tô ficando doido. Você vai ser pai? Não, não. Quem dera fosse isso, cara. Mas não é algo muito pior. Mas, LG, eu prometo. Você vai ficar sabendo em breve. Cara, mas ó, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Fala aí, fala aí. Tu ficou lá na loja da PUC? Onde você foi embora? Sim, eu fiquei o dia todo na cidade. Tava fazendo várias coisas. Mas na loja da PUC? Você ficou mesmo a noite toda? Você passou a noite toda, a noite passada lá? Ah, sim. Eu fiquei o tempo todo dentro da loja, mas tava entrando sem parar dela. Fiquei muito tempo dentro da loja. Bom, tá bom. Cadê o dinheiro que você vai me dar? Tá no seu sistema de baú já, credo, Zé? Não. Não, velho. Não tô comprando. Não, no credo não é por causa do dinheiro não. É porque você tá meio zoiado. Ó, não sei se ajuda muito, mas pega o dinheiro e vai num psicólogo. Sei lá, você tá meio lelé da cuca. Ah, tá bom. Psicólogo não, né? Vai no psiquiatra, no caso. Eu vou seguir esse conselho, tá? Obrigado, valeu. Tchau. Mano do céu, o que tava rolando com o Raul? Tipo, o quê? Que negócio estranho. Bom, pelo menos eu arrumei o carro dele e entreguei o dinheiro dele, né? O Raul não parecia muito bem, né? É, ele tava todo estranho. Meio que parece que ele tava dormindo, eu acordei ele. Ele tava com... Sei lá, ele tava com uns papos estranhos. Ele tá enfrentando o fim do mundo. Tá? Tá bom. Pesadelo, né, que chama? Mas tá bom. De qualquer forma, eu havia esquecido, mas eu voltei pra cidade. Digamos que eu tenho uma coisinha pra entregar pro gerente do banco, não é mesmo? Opa, galera, bom? Oi, Luiz. Tudo certo? Então, digamos que eu tenho uma coisinha pra te entregar. Uma coisa que você vem procurando há muito tempo e eu acredito que é o que tá causando problemas na cidade. Como a gente não tem nossos pagamentos, não tem infraestrutura e nada tá acontecendo. Eu trabalhei muito pra conseguir isso. Então, eu espero que essa boa ação que eu faça gere o bem e, principalmente, mais confiança em nós. E melhorias pra prender os criminosos. Bom, sem mais delongas, o que eu tenho é isso. Eu consegui o cofre que foi roubado. Eu vou te devolver de livre e espontânea vontade, tá bom? Então, eu só quero que você saiba que eu sou uma pessoa confiável e que você pode contar comigo. Porém, que a confiança tem um preço. Então, que nunca mais aconteça isso com a cidade, entendeu? Bom, sei que você vai fazer o melhor, tá bom? Tchau. Sabe, agora que tudo deu mais ou menos certo, eu tava até pensando em fazer aquela rua ali, mas eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Tem uma outra coisa que eu queria fazer hoje. Pra ser sincero, meio que, sabe, chega de cidade pra mim por hoje. O que eu quero fazer é uma coisa que eu tô enrolando há muito tempo. É a sala dos meus pinguins. Na realidade, eu acho que a sala dos pinguins vai ser aqui. Porém, eu vou ter que dar uma arrumada nela ainda, né? Primeiro, tirando esses trecos de carro aqui que eu não vou utilizar agora. Bom, como vocês viram no título e foi dito anteriormente, quando começasse a arrumar minha casa, eu pretendia resgatar os meus pinguins. E hoje é esse dia. Tem até uma porta aqui pra essa sala, uma pra cá. E não qual aquele dia que o Pedro, que aparentemente fez uma armadilha junto com o Apu pra me prender? Eu peguei alguns blocos legais. Peguei gelo de dragão, terra congelada e bastante neve. O que dá pra fazer? Bloco de neve, obviamente. Meu plano é substituir todo esse chão. Só que eu acho que vou ter que buscar mais neve. Então, vamos fazer assim. Caraca! Ficou pânico! Saca só! Espalhei gelinho aqui por tudo. Fizinha bonita. Coloquei uns peixinhos aqui. Até renomei pra eles não fugirem, ó. Coloquei mais neve. Tranquei as partes que não teve pra galera não ir, não passar perigo. Eu acho que parece uma área pânica. Eu quero melhorar ainda mais, só que já é um começo, sabe? Agora vamos atrás nossos pinguins. Porém, pra fazer isso vai precisar de mais coisas do que isso. Bom, pra gente pegar os nossos pinguins de segurança, eu vou precisar desse capture cage, que é uma jaulinha básica só pra gente colocar eles e eles não correrem em perigo dentro do avião. Tá, eu acho que eu tenho tudo que precisar pra fazer. Vamos ver. Pronto, temos. Juguemos até umas conquistas. Tá, o próximo passo é a gente pegar nosso... Ah, espera que tá tudo certo, mano. A gente vai ter os pinguins em casa, mano. A gente vai ter pinguim em casa. Liguei o marcador no mapa que tá marcando onde tem os pinguins, que é pinguim, por favor, lá longe. Nosso avião tem gasolina? Tem. Então, eu acho que não tem mais nem o que falar, né? Vamos atrás dos nossos pinguins. Os pinguins do papai. Mano, olha só. Essa missão vai ser insana. Olha isso, gente. Mano, a gente tá querendo pegar nossos pinguins tem muito tempo. Vocês não tem ideia, mano. Nossa, eu tô tão feliz que vai dar certo. Pessoal, estamos chegando. Estamos a menos de 300 blocos. Vamos começar a preparar nosso pouso, né? Estamos chegando na área de gelo. E foi. Oi, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Olha os meus pinguins de Madagascar, gente. Oi, gente. Tá. Pessoal, seguinte. Vim levar vocês pra casa. Vocês falaram que o gelo aqui tava derretendo, que os peixes tava ruim. Podem ficar tranquilos que eu vou levar vocês pra casa e eu vou tratar vocês muito bem, tá bom? Ó. Como que consiga isso aqui? Ah, tá aberto? Tá bom. Só colar aí, mano. Entra aí, pinguim migo. Tá. Agora é só a gente esperar eles entrarem aqui, né? Porque eles entrarem por vontade própria. E a partir daí a gente leva eles pra casa. Eu só queria mostrar pra vocês pelo menos um entrando, entendeu? Pronto, gente. Na real, eu fiquei apanhando o mote bom pra conseguir fazer isso, mas... É que eu fui ansioso. Era só não ter empurrado os pinguins que eles iam sozinhos. Bom, eles estão aqui na casinha deles de transporte. Todos sem segurança. Então, vamos pra nossa casa agora. Rega o avião. Pista de gelo perigosíssima. Calma. Deu certo? Deu certo. Tamo caindo. Feio, 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 feio. Bom, vamos voar pra casa que agora é jogo rápido e alegria. Prontinho. Estamos em casa. Nosso avião está estacionado. Gente, sério. Mano, que alegria. Bom, pessoal. Sejam bem-vindos a nossa casa, tá bom? Fiquem à vontade. Qualquer coisa vocês podem me avisar que vocês são donos aqui, assim como eu. E como eu sei que vocês normalmente implicam com esses trapdoor, eu vou tirar pra vocês, tá? Tem mais alguma aqui? Não. Aí, ó. Eles já estão curtindo ali, ó. Fiquem à vontade. Pessoal, por favor, comentem o nome dos quatro pinguins de Madagascar e escreve certo, por favor. Por causa que eu não sei, daí eu queria colocar esses nomes neles, entendeu? E me falem ideias de decorações pra fazer nessa sala deles aqui. Agora que eles vão morando com a gente. Ah, que alegria! Bom, missão de hoje foi um sucesso absoluto. Tamo com o nosso amigo Pinguim. Pinguim, olha pra lá que o jogador cara não olha pra fato, tá ligado? É nóis, gente. Tchau. Ah, e amanhã eu vou investigar aquela treta do Raul lá que eu fiquei curioso.